Eu tenho duas missões aqui, uma difícil e uma fácil. Eu vou começar pela difícil. A difícil é de substituir o meu chefe, não pode estar conosco hoje, o Rodrigo, devido a um evento corporativo. E isso abre o caminho para a missão fácil, que é a de estar num palco com três cases muito legais, três profissionais do mais alto gabarito e que tem histórias diferentes de empresas diferentes que se complementam e vai ser muito oportuno a gente estar trocando aqui ideias hoje. O painel é sobre o futuro de RI e governança corporativa. Hoje, aqui no encontro, a gente já ouviu mensagens muito relevantes. Eu vou dar um passinho atrás, comentar rapidamente o painel passado, em que eu vi um destaque grande da participação dos times de RI nas reuniões de conselho. Fica aqui, sim, uma sugestão, eu sublinho o que o painel anterior colocou, no sentido das áreas de RI, reportarem aos respectivos conselhos, principalmente as notícias ruins, a interpretação que não exatamente é aquela que a empresa esperava. O que o seu site está dizendo? Por que a ação eventualmente não subiu em uma divulgação de resultado? Então, por favor, façam isso sim, participem com grande frequência das reuniões de conselho e dos seus times de gestão, porque é aí que você faz a real diferença do valor estratégico do papel de RI. Bom, eu vou agora passar a palavra aqui aos nossos debatedores. Mais uma vez, eu estimulo desde já, dado o perfil complementar das experiências que vocês vão ouvir, a participação em perguntas, usem o aplicativo, esse evento é de vocês, a gente tem apenas metade do tempo dedicado às apresentações e, esperançosamente, às perguntas da plateia que vão, de fato, agregar valor a quem participa, de fato, do nosso encontro. Não podia deixar também de saudar o Ibre nesses 20 anos, esse é o vigésimo ano consecutivo desse encontro. Acho que o Ibre vem exercendo e vai continuar exercendo um papel diferenciado no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Eu vou passar a palavra ao Marinelli, ao CEO do Fleury. Como é que você tem visto a evolução da governança corporativa no Fleury, em particular, desde a abertura de capital lá atrás? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Pacheco, pela introdução. Obrigado também ao Ibre pelo convite. Prazer estar aqui com vocês discutindo o tema, que é de extrema relevância. Bom, Pacheco, o Fleury, eu não sei se todo mundo conhece tanto a companhia, mas é uma companhia aberta desde 2009. Nós estamos no setor de saúde. Alguns dos senhores eventualmente conhecem a marca mais famosa, que é a marca Fleury, mas aqui em São Paulo também a gente tem a marca a mais. É uma empresa que opera mais de 180 unidades de atendimento no Brasil inteiro, oito geografias diferentes. Nós atendemos 25 hospitais no Brasil como um todo. Aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais de referência são servidos pelos diagnósticos do Fleury. E uma empresa que, desde o começo de ano, também é uma empresa que faz parte do índice do Ibovespa. Então, temos aí um volume de trade diário que nos colocou nessa posição. E uma empresa que, eu não sei quanto a gente sabe, mas é uma empresa de 92 anos de história, desde 1928. Então, é uma empresa muito tradicional, num segmento superimportante, supersensível da economia que é a saúde. E é uma empresa que foi fundada por médicos e ela teve essa organização dela dentro desse corpo médico durante a sua história, até ali a década de 90, onde você sai do que a gente chama de análises clínicas, que são os exames de sangue, você passa a fazer exames de imagem também. A partir daí, em 2000, a gente começa a fazer aquisições também nesse setor, e não só o crescimento orgânico. A gente fez quase 30 aquisições no Brasil como um todo, desde então. É uma empresa que, desde 1998, mesmo não sendo uma empresa de capital aberto, uma empresa listada, já tinha a prática de ter um conselho de administração ativo, inclusive com membros independentes nesse conselho de administração, e que, final da década, 2008, década passada, fez uma alienação de parte para um grande grupo financeiro, e, em 2009, fez a sua abertura de capital. Uma abertura de capital de sucesso na época. A gente vivia uma janela ali de oportunidades também. E, desde a sua abertura de capital, tem uma história consistente de geração de valor para o acionista. Eu estou na companhia desde 2005, e entrei como coordenador na companhia, eu fiz minha carreira, bastante da minha carreira lá, gerente, gerente sínio, diretor, diretor executivo, até ser convidado para CEO. E eu lembro, você estava comentando agora há pouco, para a gente falar um pouco até da experiência pessoal, eu lembro que uma das coisas que, pessoalmente, me tornou mais fácil quando foi me feito o convite para ser CEO, foi exatamente conhecer todo o histórico da companhia, conhecer todas as pessoas que trabalhavam na companhia, conhecer, principalmente, e saber das práticas de governança corporativa presentes dentro da companhia. O que, para quando você vai assumir um cargo estatutário, e com o nível de responsabilidade que, principalmente aqui no Brasil, é colocado nesse tipo de função, você precisa saber a história da companhia, como que ela procede, quem são os acionistas, como é que ela funciona, e eu posso te dizer que, com relação a esse aspecto da função, eu fiquei muito tranquilo em assumir, em aceitar o convite e assumir a função, porque eu sabia que o aspecto da governança corporativa é muito valorizado dentro da companhia, uma base de acionistas muito sólida, e uma proposta de posicionamento, valor e valores dentro da companhia muito, não só bem definidos, como muito bem praticados também. Então, isso dá uma tranquilidade para a pessoa que vai assumir como CEO da companhia. Com relação a todos esses, eu diria para você que a gente teve vários eventos e pôde experimentar a governança corporativa e essa questão também na relação com os investidores com vários tipos de taste nesse tempo todo. Quando eu, para ter uma ideia, quando eu assumi, isso é público, a empresa estava em um processo de venda do senhor acionista principal, um processo que eu peguei o processo acontecendo, esse processo não aconteceu da maneira como se esperava, depois se transformou em uma alienação minoritária, e essa alienação minoritária para um private equity. Então, também estive junto com o private equity durante um tempo, o private equity saiu da companhia, essa saída possibilitou que a gente aumentasse a nossa... foi uma saída pulverizada, então, a gente aumentasse a nossa base de acionistas só... Desculpa, o ano passado, a gente aumentou 47% nossas interações com acionistas, hoje eu tenho uma base de mais de 60% no free float, é uma corporation, não tem acionista de controle, e isso fez com que a gente experimentasse toda essa evolução, esses diferentes momentos, exatamente com esse desafio de como fazer as relações com investidores, de como garantir a governança corporativa, de como estar atento a tudo o que eram melhores práticas e o que são melhores práticas, novo mercado, participar ativamente da definição das regras de novo mercado, tendo a nossa capacidade de influenciar também ouvida. Então, a gente está sempre... Já experimentou vários modelos, várias situações, eu diria para você que hoje, sem dúvida nenhuma, sendo uma corporation e até ouvindo o painel anterior aqui, acho que os desafios são maiores, porque você tem uma demanda do investidor maior, você tem hoje, mais recentemente, uma mudança que aconteceu, foi a questão da instalação dos conselhos fiscais, então agora temos também, não só nós, mas eu sei que outras companhias também tiveram seus conselhos fiscais instalados, e isso tudo eu acredito que tem um sentido muito positivo, um sentido muito bom, porque quanto mais a gente evolui o nosso mercado de capitais sob o ponto de vista de transparência, sob o ponto de vista de uma intensidade de relações com investidores, sob o ponto de vista de ter uma clareza para o investidor, a gente tem um mercado financeiro, um mercado de capitais, uma economia mais forte com essas empresas. Então, a experiência do Fleury nesse tempo todo, ela foi muito rápida por diversos aspectos, por diversas necessidades, mas eu diria para você que eu fico feliz que o time que nós montamos lá, a parte financeira, a parte DRI, a gente já teve vários modelos também, o DRI no CFO, o DRI separado do CFO, a gente teve, tem tido sucesso nessas interações. e eu vejo que o futuro, ele vai ser um futuro em que tem uma palavra que vai estar presente, vai estar presente cada vez mais, que é a questão da transparência. E com essa transparência, uma necessidade muito grande de governança corporativa, porque a gente sabe que o volume de informações que a gente está disponível hoje, o que existe hoje, o que a gente tem disponibilidade para passar para investidores ou para congregar, ele é muito grande. E à medida que a gente quer ter mais transparência, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter responsabilidade e praticar a governança corporativa para que essas duas vertentes, elas possam convergir e produzir um resultado melhor para o acionista, estimular os diversos mercados a se tornarem cada vez mais maduros e cada vez mais, talvez não seja exatamente a melhor palavra, mas no sentido de profissionais. ultimamente, se a gente ver os dois últimos maiores IPOs que a gente teve no Brasil, não fora, mas no Brasil, foram de empresas de saúde, Grupo Notaridão Intermédica e Apivida. O setor de saúde é um setor que definitivamente está atraindo muito interesse de capital, principalmente estrangeiro. A velocidade de envelhecimento populacional que a gente experimenta no Brasil é algo que é inédito em qualquer país do nosso tamanho e com o nosso nível de desenvolvimento. Então, saúde vai ser um tema, já é um tema e vai ser um tema cada vez mais importante. E eu vejo que empresas como a nossa têm a responsabilidade, inclusive, por ser Ibovespa, por ser Novo Mercado, de estar à frente de tudo isso e antecipar as tendências e estar cada vez mais conectado e fazer com que essa evolução seja cada vez mais em pró do mercado, do acionista e das melhores práticas de governança corporativa. Excelente. Obrigado. Fleury, um case de sucesso indiscutível, uma companhia no Novo Mercado, uma companhia que tem área de RI reportando diretamente ao CEO que está apresentando aqui para nós, uma base acionária global. A gente já volta a temas como o ISD, que fez parte do painel anterior, por exemplo. Vamos falar de Vale do Sulice, vamos falar de um modelo absolutamente diferente da grande maioria das empresas de capital aberto aqui no Brasil. Fabrício, você não quer contar a história da Móvel e a sua história em particular como fundador? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Atenção, todo mundo acordado aí, apagaram a luz aí. Vamos lá, vamos ao último painel, também ficar animado para terminar. Vamos lá. Gente, eu sou o caso diferente aqui desse painel. Eu vi a história ótima do Fleury aqui, vi vários painéis antes. O meu é totalmente diferente, então é hora de abrir a cabeça para histórias diferentes. Eu quero contar um pouquinho da minha história dos últimos dez anos, mas meu objetivo é que vocês terminem pensando que os próximos dez anos são incrivelmente bons, muita oportunidade e a gente tem muita história para contar nas áreas de RIs aí no Brasil e fora. Bom, eu abri uma empresa logo que saí da faculdade, então a minha história começa bem diferente aqui. Eu tinha dois ou três sócios, abri uma garagem, duas pessoas, numa salinha, zero de dinheiro, etc. Essa empresa se chamava Móveli, comecei ela em Campinas depois de me informar. Nos primeiros seis ou sete anos dessa empresa, a gente cresceu pouco, a gente faturava, sei lá, cinco, seis milhões de reais por ano, então é uma empresa bem pequenininha e tinha 20, 30 pessoas. Mas, nos últimos oito anos, nossa história mudou bastante, nós crescemos muito, muito significa umas 300 vezes nos últimos sete ou oito anos. Hoje, aquela empresa de 20 pessoas, em 2008 ou 2009, tem mais ou menos duas mil pessoas em sete países, não só no Brasil, América Latina, Estados Unidos, França. A gente cresce 80% ao ano, a gente é lucrativo na maior parte dos nossos negócios, ainda assim, a gente levantou 300 milhões de dólares com investidores privados, a gente não é uma empresa pública, eu falei que eu era diferente de todo mundo aqui. Nós levantamos 300 milhões de dólares, nós já investimos todos os 300 milhões de dólares, vamos levantar bastante mais dinheiro e vamos investir todo ele bem rápido, porque o nosso objetivo é crescer mais 30 vezes nos próximos poucos anos. A Moveli, que provavelmente vocês não conhecem essa marca, nasceu fazendo conteúdo para celular, então, quando a empresa começou, a gente entregava bate-papo no celular, conteúdo no celular, vídeos, etc. Hoje, nós estamos em mais de 10 negócios diferentes. Então, nos últimos cinco anos, nós fizemos mais ou menos 40 transações de Merge and Acquisitions, então, nós investimos compramos umas 15 ou 20 empresas, investimos em umas 5 ou 10. Então, aquele negócio que era conteúdo no celular, hoje, são mais de 10 negócios. Nossa marca mais famosa no Brasil, espero que vocês conheçam e ajudem aí, por favor, contribuam com a Moveli, chama iFood. Então, quem, por favor, pediu um jantar aí ontem, se não pediram, peçam hoje, depois do evento, vale a pena, iFood é ótimo. A gente também tem mais 10 marcas que provavelmente vocês conhecem, a maior parte das mensagens de texto que vocês recebem da companhia aérea do banco, passa pela gente na América Latina inteira. A gente tem uma marca de conteúdo para crianças, quem tem filhos abaixo de 8 anos chama Play Kids e Leiturinha. A gente tem cerca de 500 mil assinantes desse produto e 50 milhões de pessoas no mundo inteiro usando Play Kids e Leiturinha. e eu sou muito orgulhoso do Play Kids, especialmente porque é uma empresa de tecnologia, é um aplicativo que nasceu aqui no Brasil, em São Paulo, em Campinas, e é número 1 em toda a América Latina, nos Estados Unidos é número 2 ou 3 na App Store, na China é número 3 ou 4, na Europa a gente é número 1 em alguns países, nós somos número 1 em 35 ou 40 países no mundo e somos usados em 150 países, total 50 milhões de usuários. é uma história que deveria ter 100 histórias como essa no Brasil, infelizmente a gente é meio ruim de criar empresas locais de tecnologia e levar ela para o mundo inteiro, a Móvel faz isso com Play Kids, a gente é forte na área de tickets, então quando você vai para uma festa, para um evento, a gente tem uma empresa chamada Simpla e uma associação estratégica fortíssima com a ingresso rápido, então quem foi no show aí do Guns N' Roses ou foi para um evento corporativo, espero que esse aqui também, não tenho certeza, espero que sim, provavelmente comprou o ingresso através de uma empresa Móveli, então todo mês nós atingimos 250 milhões de pessoas, todo mês 250 milhões de pessoas no mundo inteiro usam algum produto da Móveli. Terminou aí minha propaganda de Móveli, o importante que eu queria contar é o seguinte, essa empresa começou com duas pessoas, quase nada de dinheiro, hoje a gente tem alguns sócios globais, eu tenho a Naspers, que é um grupo de 120 bilhões de dólares como sócio, eu tenho a Innova, um fundo de investimento brasileiro com alguns sócios que a gente admira muito, e os próprios fundadores da empresa, eu e mais várias pessoas da empresa, a gente tem 250 pessoas dentro do grupo com stock options da empresa. Começamos em uma garagem de duas pessoas, crescemos 300 vezes nos últimos anos, movimentamos vários bilhões de dólares por ano, crescemos 70% ao ano, e é só o começo dessa história, a gente vai continuar crescendo muito mais, vai ser uma empresa muito maior, global, nos próximos anos. Por que eu queria contar essa historinha para inspirar vocês a pensar nos próximos cinco ou dez anos? Estamos fazendo um trabalho, essa é a versão da palestra mais direta, um trabalho merda, o que inclui vocês todos e eu e o Brasil como um todo. Se vocês olharem os Estados Unidos e a China, cinco trilhões de dólares de valor das empresas abertas são de empresas de tecnologia. não sei se vocês conhecem essa expressão, nos Estados Unidos a gente chama de FANGA, Facebook, Apple, Microsoft, Google e Amazon, mas as três empresas líderes da China, juntas, essas oito empresas valem mais de cinco trilhões de dólares de valor. Alguém pode dizer, é, mas no Brasil nós somos menores que a China, somos um décimo, um vigésimo, temos a mesma população, somos um vigésimo dos Estados Unidos, um décimo. A gente tem muito menos do que um décimo ou um vigésimo do valor criado através de empresas de tecnologia e inovação nos Estados Unidos e China. Não é que a gente tem menos, a gente tem, é uma vergonha como a gente executa mal criar valor em empresas de internet e nos negócios que estão sendo, estão disrupting, provavelmente o negócio de todos vocês aqui. É um desastre que a gente tenha uma ou duas empresas que valem cinco ou dez bilhões de dólares no Brasil. A gente tem o Mercado Livre, que aliás não é brasileiro, é Argentina. A gente tem uma empresa que ficou pública há poucos meses atrás, foi o PagSeguro. E aliás fez o IPO em Nova York. Quantas outras empresas de dez bilhões de dólares a gente tem no Brasil? Nenhuma. Tem B2W, que é dez bilhões de reais. Gente, é um desastre total. Pelo nosso tamanho, pelo tamanho do mercado, pelo valor que esse mercado vai criar, a gente deveria ter cem bilhões de dólares em empresas de internet. Temos, sei lá, dez, quinze. Vocês acham que eu estou advogando em causa própria, tipo, olha, ele quer que invista na Móveli. Não, não é esse o ponto, não. Aliás, a própria Móveli, eu tenho investidores na Aspers, que é uma empresa baseada na Europa, que tem investido muito na Móveli e quer investir muito mais. A Inova, que é um investidor brasileiro. Mas o ponto é, se eu tivesse hoje investidores brasileiros, será que eu poderia ter uma empresa que cresce tão rápido, que toma tanto risco, que investe tanto no mundo de internet? A resposta é não. Porque a gente não toma risco suficiente no Brasil, porque a gente não tem um mercado, gente buscando altas taxas de crescimento e tomar o risco relativo a isso é um desastre. Sabe por quê? Porque se isso vale 5 trilhões de dólares nos Estados Unidos, uma boa parte desse valor vem de valor que a gente tirou de outros segmentos. Veja, eu vendo comida de 50 mil restaurantes e eu não tenho, na verdade, nenhuma cozinha. Eu organizo dezenas, milhões e milhões de pessoas que vão a shows, mas eu não organizo o show nem o evento em si. A tecnologia que existe hoje, que é smartphones, pagamentos, cada vez mais pagamentos pelo celular, comprar qualquer coisa pelo celular, vai chegar em todos os segmentos, sem nenhuma dúvida, de petróleo, porque o futuro é carros autoguiados com energia elétrica, com certeza que a Petrobras está investindo hoje para fazer isso bem, porque eu sei, a gente já falou, mas para a saúde, a interesse artificial vai mudar completamente o segmento, como funciona o potencial, como as empresas competem, para tudo. Todos vocês estão em alguma empresa que vai ser fortemente disrupted por tecnologia e isso vai, vamos ver isso do lado bom e do lado ruim. O lado excelente, criar 100 bilhões de dólares de valor no Brasil. O lado ruim, roubar 50 ou 100 bilhões de dólares de valor de empresas que não estão investindo nisso, contando essa história e captando dinheiro para tomar risco e inovar. Minha pergunta de como é que vocês vão olhar isso nos próximos 10 anos é como é que vocês estão tratando isso aí como oportunidade ou como, ah, meu Deus, as coisas estão indo rápido demais e minha empresa não consegue keep the pace. Notícia péssima. Para quem pensa assim, por favor, quem pensa assim, não levante a mão agora que vai, olha só, nos próximos anos, muita gente fala para mim, como que eu vou aguentar essa mudança tão rápida de smartphone, tudo pelo celular, pagamentos no celular. Será que vai continuar tão rápido assim? A resposta é, de jeito nenhum. Vai ficar mais rápido. se alguém aqui acha que os últimos 10 anos foram intensos, ah, mas agora eu tenho que pedir comida pelo celular, eu gostava de cozinhar. Gente, acabou. As pessoas vão pedir comida pelo celular 30 vezes mais. Tudo que as empresas de vocês fazem vão ser muito disruptor por inteligência artificial ou por pagamentos ou por celular ou por carros autoguiados ou por energia. Vai mudar tudo. Se vocês não, as suas empresas, não investirem muito mais inovação e honestamente mais do que o ritmo Brasil, eu acho que a móvel vai muito bem, como eu falei, cresce muito rápido porque a gente toma muito risco de inovação. A gente investe muito dinheiro em 50 projetos que 40 dão errado e a gente reage é assim mesmo. Dá errado faz parte. A brincadeira aqui não é acertar, é aprender rápido, tomar risco, ter gente boa, criar incentivos alinhados com o conselho, com as pessoas através de Stock Options, com os clientes, para que eu consiga ser o primeiro a aprender e consiga capturar espaço do que está sendo criado com as tecnologias novas. A gente, no Brasil, trata mal disso. E vocês que são de RI, vários de vocês, quem está contando histórias muito boas de inovação? Histórias muito boas de como a gente está investindo? Se você olhar manchetes na China hoje, fala que o governo cria fundos de 5 bilhões de dólares porque a China quer ser a powerhouse global em inteligência artificial. Nos Estados Unidos, mil venture capitals colocando um milhão de dólares para todo estudante que começa a tomar risco para disruptar algum segmento. Como que a gente está fazendo isso no Brasil? Como que suas empresas estão fazendo isso? Como que vocês estão contando essas histórias? Contando histórias que sejam, espero, verdadeiras de empresas que estão evoluindo, que estão inovando? Esse é o único jeito de criar muito valor no Brasil. se o Fleury, que eu sei que falou bastante sobre isso artificial antes de a gente entrar aqui e não for excelente nisso, como que ele vai competir com o diagnóstico com computadores que fazem isso automáticos em segundos melhor do que o médico de 20 anos do Fleury? Minha aposta, vou puxar aqui um pouco o saco, é que o Fleury vai ser inovador para fazer isso e não só manter o mercado brasileiro, como ir para fora porque eles são bons nisso. Como que vocês estão lidando com isso? A móvel saiu de uma garagem com duas pessoas para 2 mil bilhões de dólares em vendas e os próximos cinco anos são os melhores. Como que as empresas brasileiras que vocês vão contar a história vão usar essa disrupção para ganhar mercado global em vez de para perder mercado porque a gente inovou rápido o suficiente? Eu acho que essa é uma história de oportunidade incrível. A gente perdeu o bonde de industrialização, do mercado de capitais global. A gente perdeu alguns bondes no Brasil, vários, infelizmente. cabe a gente agora pegar o próximo bonde, investir muito, crescer muito, tomar risco agora e criar empresas globais leaders ou esperar a Baidu, Tencent e Alibaba. Alguém aqui não sabe quem é a Baidu, Tencent e Alibaba? Alguém aqui sabe quem é a Baidu, Tencent e Alibaba? Levante a mão, por favor. Muito bem. Parabéns aqui o pessoal da LIS que vai falar mais sobre empresas chinesas incríveis. Ou a gente vai esperar as empresas chinesas investirem aqui e tomarem nosso valor com a capacidade e um apetite de inovação completamente maior do que é o brasileiro. Para mim, temos uma super oportunidade, espero contar um pouquinho mais dessa história. O Pacheco tinha pedido para eu contar um pouco mais de casos de como é que é a governança em relação com investidores. Eu tenho alguns investidores globais, como a Naspers, que tem a maior parte da empresa hoje. Eu sou super nacionalista e, tipo, eu preciso ver o Brasil crescer por causa da tecnologia, a gente tem uma fundação para ajudar o Brasil a melhorar por causa da tecnologia, mas, se eu tivesse só um parque de investidores brasileiros, será que eu conseguiria tomar o nível de risco que eu tomo? A gente pode deixar a pergunta retórica para ficar bonitinha ou pode dizer não, porque a gente não toma risco suficiente nesse país. Preciso, todos nós, que a gente descubra como manter a governança, a parte de environment, tudo isso, mas isso é para manter. Eu acho que o nosso desafio é como que eu vou contar a história dizendo que nós somos protagonistas nos próximos 5 trilhões de dólares que mudam de mãos nos próximos 5 anos. O que eu quero é puxar isso para empresas brasileiras e para pessoas brasileiras. Espero que vocês se animem comigo a aproveitar essa oportunidade. That's it. Fabrício, muitíssimo obrigado. É um depoimento absolutamente único e diferenciado em 20 anos de encontro, não que eu tenha assistido todos, mas é muito raro a gente ter a presença de um empreendedor, de um fundador de uma companhia de sucesso que acessou o mercado de capitais, não aqui, mas lá fora. Por que não a gente trazer para nós, para cá, o financiamento e a oportunidade de estar dialogando com projetos vencedores daqui para frente? Eu acho que tem um ponto que depois a gente vai pedir para você voltar, que é a remuneração, o plano de opções, quer dizer, como é que fazer isso, como é que... Vamos dividir a riqueza, quer dizer, eu entendo que você tem um programa absolutamente diferenciado dentro de casa e daqui a pouquinho a gente já volta a isso. Vamos falar de um player tradicional no mercado de capitais brasileiro e que vem também passando por inovações importantes em governança corporativa. Rafael, você não quer contar a sua missão em particular, como é que tem sido? Bom, boa tarde. A mim em particular tem sido bastante animado, eu estou... Amanhã faz um mês que eu estou na Petrobras. Então, se imagina a velocidade com que as coisas acontecem no mundo de hoje e o tamanho que é a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, uma sociedade que está negociada em bolsa no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, que tem que lidar com diversos reguladores por sua característica de controle definido e controle na mão da União. Também tem uma série de outras regras e uma série de outros protocolos e uma série de outras coisas que impactam diretamente na sua governança. Eu tive uma experiência muito particular com relação à governança na Petrobras, que foi a minha própria contratação. Quando alguém me liga para falar, olha, você teria interesse em participar de um processo seletivo na Petrobras por uma vaga de diretor de governança? E aí, logo vem à cabeça o que a gente acreditava que era, como que os cargos na Petrobras eram decididos. e eu fiquei esperando durante alguns meses para ver a hora que ia tocar o telefone e alguém ia assumir a autoria, ia querer falar, olha, nós estamos colocando você lá e depois, e graças a Deus isso não aconteceu, não houve absolutamente nenhuma participação de nenhum aspecto, de nenhum ente político, nenhum agente político, nada que tivesse nenhuma relação com o processo que foi extremamente profissional, conduzido por uma empresa especializada em seleção de executivos. E para um cargo estatutário, não é isso? Para um cargo estatutário, um processo de background check muito intenso, eu tive que prestar uma quantidade de informações incríveis sobre, eu era sócio do escritório de advocacia, então, muitas informações sobre potenciais conflitos de interesse, potenciais situações que pudessem implicar alguma coisa do ponto de vista da minha isenção, etc. e também confirmações com relação à minha experiência, com relação à minha capacitação técnica, etc. Então, esse é um dos pontos que quando as pessoas perguntam das coisas que vêm acontecendo na Petrobras, as mudanças que aconteceram nesses últimos anos do ponto de vista da governança nos fazem acreditar que, de fato, ela está num progresso incrível do ponto de vista da sua governança e do ponto de vista da conformidade, que também é outra parte pela qual eu tenho responsabilidade. O Fabrício aqui falou que ele atende direto e diretamente 150 milhões de pessoas, nós também, porque, afinal de contas, a energia que move os veículos pelo país afora e, dentre outras coisas, vem da Petrobras. A Petrobras é uma empresa integrada de energia com enfoque em óleo e gás. E o pessoal fala da disrupção que pode vir das tecnologias exponenciais e desse avanço todo que se espera que aconteça conosco, nós já temos os nossos filhos mais velhos, não os filhos muito novos, nem é isso. Nossos filhos mais velhos já não terão carro. E muitos deles provavelmente nem dirigirão carros. Os nossos filhos mais novos que estão nascendo agora talvez sejam proibidos de dirigir carro. Talvez quando chegue a vez deles, não, você não pode dirigir, você é muito perigoso. Hoje o carro anda sozinho e você só entra nele e é transportado por ele porque você não dirige o trem, você não dirige o avião, você não vai dirigir necessariamente o carro porque nós chegamos à conclusão de que nós somos muito perigosos e alguns de nós às vezes bebemos, alguns de nós dormimos na direção e alguns atendem o telefone celular e outros pegam o WhatsApp para conversar. Então, você não pode mais dirigir. E esse mundo com toda essa tecnologia, inclusive a gente fala de carro, nós vimos uma apresentação recentemente o Walmart, o Walmart, desculpa, a Petrobras, o Walmart foi um empregador anterior meu, a Petrobras fez um treinamento de três dias com a Singularity University, enfocado em tecnologias exponenciais e preparando a liderança da Petrobras, mais de 60 executivos, toda a alta liderança, a alta administração da Petrobras participou, inclusive o pessoal da área de RI, e a ideia era justamente abrir os nossos olhos para essas novas realidades, que o negócio, até mesmo do Fabrício, eu não sei como que ele vai ser impactado com algumas das coisas que nós vimos lá, por exemplo, da carne que é produzida sem que morra uma vaca. Então, é fabricada em laboratório, o cara vai lá e cozinha uma almôndega que foi fabricada em laboratório. E também pensar que todas essas tecnologias, a maioria delas consome muita energia. Então, quando você fala do que é o futuro da Petrobras, a Petrobras é uma empresa de energia. Então, a energia hoje, como a gente conhece a matriz energética, ela está distribuída de uma certa maneira, a gente espera, sim, que ela vai ter uma mudança dessa composição da matriz energética, mas você vai continuar precisando de muita energia, muita bateria, a bateria tem que ser recarregada, o carro elétrico não é um carro que anda sozinho, o carro elétrico é um carro que anda, tem que ser abastecido com a energia e essa energia tem que ser produzida de alguma forma. Hoje, as formas que a gente conhece, ela vai ser térmica utilizando ou recursos minerais, ou gás, carvão, ela vai usar, você tem nuclear, você tem o bom e velho combustível fóssil, você tem a possibilidade de energia e óleo, que é energia solar, mas todas elas têm seus desafios e suas limitações. Tem até uma fala aí que circula muito, circulou muito no WhatsApp de uma figura muito importante do Brasil, falando sobre a dificuldade de você conseguir pegar a energia do vento e guardá-la para um outro momento. Então, assim, tudo isso é um negócio que faz com que nós pensemos em qual que é o futuro da energia. Do ponto de vista da governança e da sua relação com o RI, as minhas primeiras experiências foram incríveis na Petrobras, que foram como que existe uma coordenação absolutamente 100% do tempo, jurídico-societário, secretaria-geral do conselho, RI, governança, conformidade e a direção executiva e como que isso acontece constantemente em função de que uma empresa que está com tantos grupos de interesse impactados com cada passo ou cada decisão que a Petrobras toma, você tem, de fato, que está tentando adivinhar nesse mundo nosso hoje, que a própria Singularity lá como ponto de partida fala, olha, o mundo hoje ele é volátil, ele é imprevisível, ele é complexo e ele é ambíguo. você não sabe o que uma decisão sua vai acarretar, você não sabe a interpretação que essa sua decisão, pode ser que seja maravilhosa a interpretação do mercado com relação a decisão que você tome, pode ser que seja desastrosa e prever essa reação cada vez mais é um exercício de, precisa chamar a mãe de Ná ou alguém para ajudar você a fazer essa previsão. Então, essa experiência da proximidade desses grupos, inclusive física, de onde eles ficam dentro das instalações que é, a todo momento reúne-se para dizer, olha, qual que é o impacto disso aqui? Qual que é a consequência? Isso aqui é um fato relevante? Isso aqui é um comunicado do mercado? Isso aqui é uma decisão que pode ter alguma importância, pode ser que não? Ela já é uma decisão, já é um fato, ela é um não fato, então, ainda é uma informação que precisa ser preservada, ela não pode ser compartilhada, toda a questão de como que se compartilhe informação dentro, a compartimentalização de informação, é uma coisa que até agora, nos meus primeiros 29 dias de companhia, eu realmente fiquei muito impressionado com a forma como a empresa vem progredindo em termos de governança e em termos das suas relações com investidores. Obrigado, Rafael, acho que é um depoimento pessoal importante de alguém que está recentemente numa organização tão grande e complexa como a Petrobras, os avanços são claros. Queria perguntar aqui ao Marinelli, passando aqui para uma segunda rodada, você fez a opção, a companhia fez a opção para uma atividade de RI independente, reportando a você, reportando ao CEO, duas coisas que eu queria se dividir conosco. primeiro, como é que é a comunicação com o Conselho, como é que é o papel de RI, enfim, levado ao Conselho, o que mais chama a atenção nesse diálogo? E outra, sobre algo que recentemente a gente vem debatendo muito no mundo de RI, que é a remuneração, em particular, depois eu vou endereçar isso também com o Fabrício, mas a questão, eu sei que o Fleury também tem uma postura muito transparente e aberta, mas como é que é essa comunicação com o Conselho e a questão dos incentivos na administração dentro do plano da própria abertura de capitais e da companhia estar listada no novo mercado, como é que é esse diálogo? Bom, ótima pergunta, porque a gente, eu acho que uma das coisas que a gente ganhou muito com essa questão do RI, independente da parte financeira, foi exatamente um alto nível de especialização. Então, o que aconteceu foi que a gente trouxe uma pessoa super experimentada no mercado, Viviane Beard, está aqui com a gente hoje, e que já tinha essa prática de outros mercados e conversava com esse setor como um todo. Então, isso foi uma experiência nova para mim, inclusive, porque quando eu me tornei CEO eu tinha essa função junto com o CFO, que também não era uma atividade pregressa do CFO, então, muitas vezes, a gente pode parecer um pouco aqui limitado, mas a gente tateava o mercado com relação a alguns assuntos. Então, quando trouxemos uma pessoa totalmente especializada de RI, a gente colocou o RI em um outro patamar, o trabalho que a Viviane tem feito, o Rodrigo está aqui com a gente também, tem desenvolvido, e a gente colocou essa comunicação com o mercado em um outro patamar. O fato de a gente colocar essa comunicação em um outro patamar e fazer com... e até a questão histórica de a gente ter se transformado em uma corporation, com a saída para a Brexit que pulverizou as ações, fez com que essa intensidade ficasse cada vez maior, o trade ficou cada vez maior, apareceu naturalmente a participação nossa no Ibovespa, então, o assunto ficou cada vez mais intenso. Um múltiplo crescente. Um múltiplo crescente, no final das contas, a gente é uma empresa hoje, depois de tudo que aconteceu recentemente ainda, na casa dos 8 bilhões de reais, e já chegou a mais de 10 bilhões de valuation, mas o que acontece é que o interesse começa a crescer, a exigência do mercado começa a crescer, o interesse começa a crescer e o conselho, logicamente, quer estar muito próximo disso. Então, naturalmente, o RI começa a passar a ter uma presença mais constante dentro do conselho, especializada dentro do conselho e o que eu acho que é muito saudável e que eu vou dizer uma coisa para vocês, o CEO não é um super-homem no final das contas, porque você tem todas as cadeiras embaixo, mas você não entende exatamente de todas as cadeiras, não necessariamente você é especialista em todas aquelas cadeiras, eu tenho uma história muito na parte de estratégia, projetos e tal, mas a profundidade que um profissional de RI tem no assunto de RI eu não vou ter, mesmo depois de muitas, a profundidade do CFO, a profundidade de várias cadeiras, eu preciso do apoio dessas pessoas todas. logicamente, com um profissional de RI específico e aportando isso, a gente consegue crescer a maturidade, consegue crescer a qualidade de informação e consegue crescer a qualidade de informação que você passa e a interpretação para o mercado. Quando você faz isso, como eu disse, o interesse do conselho cresce, o múltiplo cresce e a gente consegue ter uma interação que ela é mais intensa. O RI, para ser muito prático, o RI e-mail, ele está em todas as minhas reuniões de diretoria executiva que são semanais, ele precisa estar entendendo o que está acontecendo com a empresa. O RI e-mail, ele está em todos os comitês de finanças mensais e tem uma periodicidade, uma regularidade dentro do conselho de administração exatamente para falar de relacionamento com o mercado. A gente faz isso de uma maneira muito consistente, muito coerente e essa é uma experiência que só tem me ajudado na fundação de CEO. Como eu disse, você conseguir abarcar todos aqueles temas dentro da sua agenda é uma tarefa bastante difícil. Então, você ter com quem compartilhar e compartilhar isso de uma maneira muito eficiente e muito competente é uma ajuda muito grande para o CEO. A sua segunda pergunta é sobre... Integração com conselho. Integração com conselho. A questão da remuneração que você falou. logicamente, como empresa de capital aberto, tradicionalmente se faz isso. Você tem a questão da remuneração variável de longo prazo atrelada à performance da companhia no mercado de capitais. A gente também tem os nossos programas em relação a isso. Só que o desenho de todos esses programas ele é feito sempre para que você não fique mirando o trimestre, para que você não fique mirando nem o ano, mas para que você mire a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, qualquer programa que a gente faça de incentivo de longo prazo, ele tem uma duração total que é de seis ou mais anos. Ou seja, você tem um período todo em que você tem o começo do programa, o período em que você vai ter possibilidade de investir nesse pacote de ações e o período em que você vai resgatar esse pacote de ações. Então, essa é uma maneira de você garantir que você tenha um compromisso muito grande do management da área de RI com algo que não é fortuito e é daquele trimestre, mas sim com a sustentabilidade do negócio no longo prazo, que é o que a gente ouve, o que a gente é demandado pelo investidor. Principalmente fora do Brasil, você sabe disso, tem muitas casas que elas não querem conversar com você sobre o trimestre. Às vezes aqui no Brasil ele quer conversar sobre o trimestre, mas lá fora ele quer me conta a sua história, me fala para onde você está indo, quais são as suas alavancas, como é que você está vendo esse segmento, como é que você vai crescer, como é que você vai gerar valor no futuro. E isso está lastreado sob o ponto de vista de incentivos num programa de incentivos de longo prazo que garante essa sustentabilidade do negócio e a perenidade do negócio. Extraordinário. Acho que a visão de longo prazo faz a diferença, acho que Fleury é um caso emblemático de ter búltiplos diferenciados, esse é um trabalho constante, que tem que ser deixado claro e transparente para as partes relacionadas. A questão da remuneração, e aí agora provocando aqui o Fabrício, 300 vezes de crescimento, 300 vezes é um número absolutamente geométrico e fora da realidade, possivelmente da plateia inteira. Como é que você retém pessoas, como é que você faz, quem sabe, algo que cresce centenas de vezes, pessoas que têm uma remuneração tão diferenciada internamente, caso dê certo? Eu acho que você tem um case, talvez você possa dividir conosco, de reter pessoas e estimular pessoas com a visão de longo prazo. Nós acreditamos em donos. Eu, evidentemente, fundei a empresa, tenho uma participação relevante, mas eu tenho muito mais gente que se comporta como dono. Quem tem ações, mas também quem não tem. A empresa, a gente reforça muito, eu vejo, às vezes, em outras empresas, as pessoas gastam, quando é o gasto corporativo, ele gasta mais. Então, eu vou viajar aqui, eu viajo na econômica, mas não, aqui eu era primeira classe, porque eu estou viajando. Na móvel é o contrário, você gastaria isso na sua casa, com você, e eu dou o exemplo, todo mundo dá o exemplo, minha visão é de dono, eu não rasgo dinheiro, nada, nem um real, mas eu tomo cinco milhões de dólares de investimento, de risco, se eu achar que tem um projeto que vai dar certo. Esse é um mindset que todo mundo tem que ter lá. Nós somos, nós crescemos muito e a valorização da empresa foi muito grande. Nós somos paternalistas de alguma forma na remuneração, zero, mas as pessoas que estão envolvidas em projetos que cresceram muito foram extremamente bem remuneradas. Vocês celebram isso? Muito. Nós temos, a gente tem uma brincadeira, todas as metas da móvel são garrafas de champanhe, que o rótulo é a meta. Então, elas ficam lá seis meses, oito meses, dez meses, pelas mesas, e quando a gente bate uma meta, a gente chama o grupo todo, abre a garrafa de champanhe, guarda a rolha num lugar lá que são a rolha dos, e a garrafa de champanhe é o, como é que eu diria, o troféu de que você conseguiu bater aquela meta. A gente celebra o tempo inteiro, a gente reparte o benefício do crescimento muito com as pessoas que estão ligadas diretamente naquele crescimento. Então, se eu tenho um negócio que é iFood, por exemplo, a remuneração das pessoas-chave na iFood é diferente da remuneração das pessoas-chave de PlayKids, porque cada um tem que ganhar o que contribuiu para criar aquele valor. Dito isso, eu acho que a gente cresce muito porque eu tenho, de novo, quando eu falo dono, não sou eu, são 500, 700 pessoas que se viram desperdícios, se viram corpo mole ou meta bobinha. Eu não gosto de empresa grande, todo mundo começa a dizer, vamos colocar uma meta bobinha de crescer 10%, porque aí todo mundo fica feliz e vai ficar tudo bem. Quando você é dono, você não faz isso, você quer que a empresa cresça o máximo, você quer tomar risco porque você quer que você também cresça o máximo. é um valor super forte que a gente fala bastante, a gente tem 5, 6 valores que a gente repete o tempo inteiro, gente, melhores pessoas, com bilho nos olhos e a gente chama de gente firme, que é foco no cliente, inovação, resultados, meritocracia e ética. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma cultura de abstinação por resultados e meritocracia, quem mandou bem tem que ser incrivelmente bem remunerado e, evidentemente, com ética, como eu falei, a gente é uma empresa bem que a gente quer construir algo para 10, 20 anos, então a gente não faz nada que a gente se arrepende depois ou que nós teríamos vergonha que fosse público. Como reter as pessoas? Existe uma cultura corporativa de que aqui é um lugar que me valoriza, que se eu mandar bem eu vou ser extremamente bem recompensado e a gente faz isso com histórias. Internamente, tem a história daquele cara que ganhou 10 milhões de reais ou 20 trabalhando aqui dentro porque o projeto dele deu muito certo e daquele que ganhou zero, é extremamente inteligente, bom, esforçado para caramba, mas o projeto dele falhou. Você acha que tem um estigma do zero? Não, falhar faz parte. Qual é o próximo projeto para que a gente possa criar o próximo bilhão, centenas de milhões? Eu acredito totalmente que quem faz isso, de novo, não é o Fabrício e às vezes me perguntam porque o fundador teve algumas ideias incríveis, nada, não tenho ideia, aliás, eu tenho 10 mil ideias, quase todas dão erradas, inclusive. O que faz funcionar é muita gente muito boa, muito comprometida com o resultado, com empowerment suficiente, as pessoas muito boas para tomar risco e fazer o que tem que ser feito. A gente cria uma cultura disso e ser parte dono do negócio é parte indissociável dessa cultura. Fantástico. A questão das ações e transformar isso em efetivos donos, eu acho que a área de RI, em particular, é a chave nesse processo, sendo mais um elemento positivo a toda essa cadeia de valor. Olha, o nosso tempo já se esgotou dos comentários, eu queria aqui abrir para as perguntas, se a plateia, através do aplicativo ou dos microfones, puder ter questões, a gente está aqui para trocar ideias. Vai ter exame do Fleury aqui grátis para a pergunta, e vai ter entrega grátis no iFood também, a gente já combinou antes. Então, o pessoal se anima aí, vamos lá, perguntas. Foi só falar do exame do Fleury que ele se animou, está vendo? Fleury está em alta mesmo. Por favor. Boa tarde. Na verdade, eu sempre falo do iFood, porque a pergunta é para você, Fabrício. Em empresas de crescimento tão acelerado como foi citado por você, uma das questões que se coloca é toda a parte organizacional, governança, processos, reports, confidencialidade, compliance, auditoria interna, dentre outras questões. como é que vocês olham para dentro de casa com o futuro da sua relação com investidores no sentido da governança, dado que você tem um crescimento tão acelerado como foi citado? O legal desse evento é compartilhar a real. Então, eu tenho a resposta oficial bonitinha, vamos para a resposta real. É uma loucura completa, insana. Imagine que eu tenho agora, sei lá, mil pessoas no iFood e tinha 350 a um ano e tinha 100 a dois. Então, 90% daquelas pessoas estão ali há pouco tempo. Manter processos nisso, dificílimo, treinar e, principalmente, manter a cultura. Eu falo muito que o que faz a gente funcionar como grupo móvel é cultura, é modelo de gestão, é gente. Aí você coloca metade da empresa nova em um ano. É dificílimo manter as pessoas alinhadas e manter isso funcionando. incrivelmente difícil, desafio enorme, mas, um pouco por uma influência minha que talvez seja interessante para vocês. Eu não faço um trade-off muito grande entre vamos parar tudo porque falta processo. Não mesmo. Nós estamos... Uma empresa parecida com a minha chama Meituan, é uma empresa da China parecida com a gente, vai fazer um IPO esse ano de 60 bilhões de dólares na China. Esse ano não, daqui a um mês. Esperado que seja entre junho e julho. A oportunidade de disrupt food é gigante. Se a gente não crescer muito rápido e manter uma barra muito alta de onde a gente quer chegar, a gente vai perder essa oportunidade. Então, eu vejo muita pressão do vamos parar tudo para organizar tudo, para definir os quadradinhos, para definir os processos, para definir quem faz o quê e para arrumar essas outras dez áreas que você falou. Não, não vamos. É com o avião voando, a gente vai trocar a asa, trocar o motor, vai trocar tudo, o piloto. Quando está o avião voando, o tempo inteiro. Muito raro a gente dizer para porque está desorganizado. O que eu preciso? De gente, eu gostei muito do que o Rafael falou, de ambiguidade. Gente que suporte ambiguidade e reconstruir. E se alguém disser, veja, eu não consigo trabalhar sem você descrever exatamente tudo que eu tenho que fazer e como e quando e as regras. Não é a empresa certa para você. Tem gente que vai dizer, olha, eu não sei qual é a regra dessa área e você tem um mês e meio para definir, colocar no ar, testar, adaptar no mês dois, no mês três, vai ficar bom, a responsabilidade é sua que você acabou de entrar. Tem gente que diz, esse é o lugar que eu sonho em trabalhar, porque eu vou ser empowered como eu nunca fui antes. Quem faz isso e manda bem é rapidamente promovido. Quem diz, eu não consigo andar sem essas restrições, não consegue andar em uma empresa que cresce nessa velocidade. Portanto, é para todos? Não. Tem gente que diz, eu não vivo bem com esse nível de ambiguidade. Minha mensagem, que eu falei que é um pouco politicamente incorreta, num mundo onde cinco trilhões de dólares mudam de mãos a cada cinco ou dez anos, exigir processos perfeitos, comunicação perfeita, tudo por escrito, e não funciona. Eu preciso de gente que diga, acho que vocês falaram sobre time, você falou sobre time, o time tem que trabalhar juntos, se juntar em pé uma vez por dia, dizer o que está acontecendo. Na Móvel, a gente tem nenhuma sala da empresa inteira, então, eu vou ficar sentado lá no meio e ouço o que está acontecendo ali e saio correndo e falo e dou opinião e intercedo rápido e, honestamente, sabe o que eu tenho que aprovar na Móvel? De preferência, nada. Zero tem que ser aprovado pelo Fabrício. Por quê? Porque o meu trabalho é colocar diretores que aprovem tudo e o trabalho dos diretores é colocar gerentes que aprovem tudo. E se a pessoa fez algo errado, nunca que eu vou dizer o problema é que você não cumpriu o processo. Eu vou rapidamente contar para ele, olha, você fez errado por causa de X, Y, Z e W, essa é a minha experiência. Se o cara errar de novo três vezes, ele também não vai continuar na empresa porque gente que não aprende não é bem-vindo lá. mas, se o cara aprende, não dá tempo de escrever, porque daqui a um ano eu vou ter 1.500 pessoas ou 2.000, hoje eu tenho 1.000, sei lá, no iFood. A Móvel inteira tem 2.000, eu vou ter 4 daqui a um ano. Não dá para formalizar esses processos todos de forma tão bonitinha. Minha sugestão para vocês, tentando encaixar com a sua pergunta, eu acho que isso abre espaço, é uma oportunidade, você vê que eu gosto de ver as oportunidades, para que a área de RI, de governança corporativa, etc., modele processos e diretivas que funcionem bem em um ambiente tão dinâmico. Se vocês tentarem modelar como era há 15 anos atrás, do tipo, esse é o manual de 150 páginas de como funciona, a gente não dá tempo de acabar de escrever ele até que, antes de acabar de escrever, já tem que mudar ele inteiro. Então, não funciona assim. Como funciona? Valores, você viu que eu estou aqui em uma palestra rápida e falei, nossos valores são gente, foco no cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética. Porque eu preciso muito mais de gente que se comporte de forma esperada, de forma alinhada com para onde a gente está indo, do que gente que siga um processo quadradinho, porque não dá tempo de escrever ele. Dito isso, é um desafio enorme, a gente comete milhares de erros, um dia eu lhe conto mais dos erros, agora não que estão gravando, mas a gente faz erro o tempo inteiro, mas é o custo de crescer rápido. É fascinante esse depoimento, porque, para a gente que está toda hora lidando com números, lidando com expectativas trimestrais ou releases que precisam ter, atender, quem sabe a um guidance, imagina você contar uma história de inovação, imagina você contar uma história que cresce geometricamente. Então, isso normalmente não é antecipado por um investidor, e traz um desafio de relacionamento enorme, porque você pode frustrar as expectativas no curto prazo, justamente em busca de um resultado de mais longo prazo. Aí a área tem um papel fundamental de montar uma base acionária que entenda isso, que perceba o DNA da companhia. E é essa área que precisa justamente estar absolutamente alinhada com a gestão da companhia para estar permitindo um valuation adequado. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. O pessoal de Stanford chama essa capacidade de empresa, organização ambidestra, e eu gosto muito dessa expressão e uso muito da Namóvel. Ambidestra significa uma empresa que consegue ser eficiente, ou seja, EBIT, decrescimento, GROWS, previsibilidade na negócio mais maduro, mas, com o outro lado do cérebro, manter uma capacidade de inovação grande e se comportar como startup. Ser lean, ser rápida, tomar risco, ser desburocratizada. Lembra, as empresas que estão nas top 500, todo mundo já viu isso. Antes ficavam lá em média 50 anos, agora ficam em média 15. Se você não for ambidestra e conseguir jogar os dois lados, por maior que seja a sua empresa bonita e com R.I. bonita, ela vai perder espaço em algum tempo. Então, o desafio que eu acho que tem um valor inacreditável é como que as relações, a área de R.I., vai se comunicar de forma ambidestra e dizer, eu tenho uma visão que é incrível, eu tenho alguns projetos que vão ter algum outcome provavelmente em dois ou três anos e que os indicadores não são financeiros, porque, na área de inovação, você não pode dizer que o que importa é o EBITDA. Não é. A área de inovação, o que importa é a satisfação de usuário, retenção e corró, quanto que o usuário se engaja com o seu produto, como que ele vai se engajar com a tecnologia nova, como que eu vou contar essa história e ao mesmo tempo dizer, e a móvel faz isso, eu acho que a móvel faz isso muito bem. E eu acho que a gente ganhou com nossos investidores uma reputação onde eu digo, olha, meu core vai crescer 40, 50% esse ano, só que eu tenho outros 20 projetos que eu tenho incerteza grande, eu vou gastar 50 milhões de reais e eu vou reportando a cada trimestre qual o progresso naquilo, até que a cada seis meses eu promovo um daqueles novos negócios para virar um negócio com fiabilidade, um projeto de dois ou três ou quatro anos. Se vocês só contarem o que vocês conseguem planejar, você terminou sua frase falando, tem um valuation que reflita essa capacidade de se adaptar e de inovar. Se vocês não conseguirem contar essa história de inovação e de futuro, suas empresas vão ser depreciadas porque as pessoas não estão dando valor suficiente para o futuro dela. Obviamente, a incerteza de indicadores para essa área é muito maior. O desafio de contar uma história ambidestra, eu acho que valoriza todas as empresas de vocês e é um impacto estratégico que o RI pode trazer na empresa. Recado valiosíssimo, acho que fica para o encontro no sentido de ir muito além dos finanças. RI não é um mero disclosure de finanças. Circulem nas companhias, conheçam outros QPIs, desenvolvam a visão mágica do acionista, é isso que precisa ser feito. A gente tem uma pergunta, por favor. Boa tarde, Fabrício, é para você também. Meu nome é Vanessa, sou RI da Neo Energia. A minha pergunta tem a ver com essa questão da Amidestro, mas assim, a gente estava falando nos outros painéis sobre a dificuldade que a gente tem de ter que reportar tantas informações e o RI é o responsável por coletar essas informações dentro da empresa. Como é que você trabalha com isso na sua empresa? É uma empresa que você acabou de dizer que não consegue construir muitos processos. ok, é super motivador isso, é super empolgante, mas a gente convive com regras e regras que têm que ser cumpridas. Como é que você costura isso dentro da empresa? Eu não posso dizer que a pessoa amanhã, Fabrício, falou que a móvel não consegue construir o processo. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a gente vai tão rápido que os processos mudam todos os dias. Como que a gente costura isso dentro da empresa? Eu acho que uma referência teórica legal é quando a gente fala de empresas ambidestras, porque tem bastante material falando sobre isso. Um modelo que eu gosto disso é o seguinte, um negócio, digamos assim, maduro, ele cria muita pressão interna para matar a inovação, porque aquele CEO excelente de negócio maduro, ele quer previsibilidade, ele quer não desperdício, ele quer eficiência. Não dá para fazer tudo isso e testar 20 projetos para ver se dois dão certo. Por outro lado, um negócio, uma startup típica, eu tenho várias startups que eu invisto na Móvel, várias, você fala assim, vamos fazer um plano de um ano, ele fala, não tem como, não tem como, impossível o plano de um ano, eu falo, então, faz o plano de um ano, vai dar tudo errado, mas eu preciso do plano de um ano para a gente poder falar sobre o assunto. E o bom, inovador, criativo, ele vai dizer, eu não tenho ideia de como fazer um plano de um ano. O desafio que eu acho, só que se eu colocar o CEO com essa característica, ele mata a área de RI, porque ele vai ter mísseis gigantes todo mês e trimestre, e ninguém vai querer investir nessa empresa. Eu acho que o desafio para vocês, minha sugestão é aprender a contar essa história melhor. Então, onde que eu investiria mais em RI? Fazer um curso de teatro, um de cinema, um curso de histórias, vocês têm que conseguir contar uma história, veja, eu sou contador de histórias como presidente de uma empresa, eu também sou executor, eu também olho o QPI, eu também inovo, eu também faço um monte de coisa, mas eu tenho que dizer, veja, eu acredito que o futuro daqui a três anos é muito melhor, porque o mercado vai se transformar desse jeito, olha a China, olha a Tencent, dá para fazer isso no Brasil, esse é o meu sonho, mas vamos comprometer com o próximo seis meses, que não incorpora o sonho por enquanto, mas no futuro vai incorporar. Como estruturar isso na empresa? Minha percepção é, existem campeões de eficiência e campeões de criatividade, é super difícil colocar os dois no mesmo chapéu e cobrar o mesmo conjunto de indicadores dos dois, mas eu tenho que manter as duas áreas muito empoderadas, com pessoas normalmente diferentes e o tempo inteiro vendendo para elas a importância do outro. Se o Fleury, vou botar você na história do nada, fala a coisa boa do Fleury, se o Fleury não tiver o diretor focado em melhorar o custo por exame, está ferrado. Por outro lado, ele tem que ter um outro cara que está dizendo eu consigo vender a história de terça artificial e como vai mudar o mundo e equilibrar essas duas histórias. Internamente, como é que eu ajudo nisso? Minha sugestão para vocês. Valorizando o tempo inteiro o papel dos dois. O cara pode até estar executando mal o cara da inovação ou executando mal o cara do outro, mas a história da MOB, quando eu falo de cultura e para onde vamos, é, sem gente incrível e sem inovação para definir quem é o futuro, estamos ferrados. Sem meritocracia e obsessão com resultados, também estamos mal. Criar uma cultura que valorize os dois lados, que é ambidestra por definição, porque só assim eu consigo maximizar o resultado dessa empresa e não é só porque é fã e porque tem internet e tem coisas engraçadas. É porque aquelas seis empresas, oito empresas que eu falei valem cinco trilhões de dólares. É porque o Google vale um trilhão de dólares. Provavelmente, em todos os seus negócios, vocês vão capturar mais valor se as pessoas acreditarem nessas histórias. Vocês têm que contar essas histórias de preferência, de preferência mesmo, a empresa tem que conseguir executar a história de manter um monte de energia no futuro e, ao mesmo tempo, ter outras pessoas garantindo a eficiência para o sinal de curto prazo. Achei falou em storytelling. Claro que a RI não é apenas comunicação, a RI não é interpretação financeira, mas tem um cunho fortíssimo de storytelling por detrás. Aquele que não leu três, quatro livros de storytelling não faz RI. Leiam e leiam muito sobre storytelling, porque tem muita ciência por detrás. Eu só queria passar para o Rafael, ele tinha uma palavrinha sobre governança que você queria dar, por favor. Logo em seguida, a gente tem uma pergunta aqui. Na verdade, o que eu queria apontar era que o Fabrício está apontando uma forma como o negócio que ele conduz pode funcionar e que a gente tem que voltar para o ponto de partida para a realidade da empresa de cada um de vocês. A nossa empresa tem uma meta de topo que é uma meta de segurança, é uma meta de zero fatalidades. É uma indústria que se nós tomarmos uma decisão rápida e errada de pé no corredor, isso pode ser o acidente da plataforma Deepwater Horizon no Golfo. Ela pode ser um desatendimento a uma energia numa região, ela pode ser um impacto muito maior do que aquele que você pode ter um equipamento de um bilhão de dólares afundar e interromper a produção de mais alguns bilhões de dólares no decorso de alguns anos. E o tempo de maturação de um projeto é um tempo de maturação de décadas. Então, você está hoje olhando o que parece que tem de petróleo nessa região para, então, você começar uma aventura que pode demorar 30, 40 anos até que esse petróleo tenha sido extraído e tenha se transformado no produto que a gente coloca no carro que vai ser elétrico pelo que as pessoas acreditam. agora, você não consegue num negócio como esse fazer se não for com pessoas que estão comprometidas a longo prazo. Eu olho o que é, estava vendo qual que é o perfil médio da minha equipe de governança e compliance na Petrobras e na hora que você olha você fala, olha, são pessoas de 35 a 45 anos que tem em torno de 15 anos de empresa. Isso ainda é uma área que não é das que tem mais, você tem algumas áreas onde as pessoas têm 30, 40 anos de empresa. Aqueles que estão envolvidos hoje em processos que a gente vê no jornal sobre sessão onerosa, a gente lê sobre os leilões, etc. você está falando de pessoas que têm 40 anos de indústria. E nesse ambiente, combinado com o ambiente onde você é regulado pelo TCU, pela CGU, pelo Ministério Público, pela CVM, você não tem como você não ter 150 páginas é muito pouquinho de política e procedimento. Nós estamos falando de dezenas de milhares de páginas e aí você está falando de rastreabilidade de todo o processo decisório, você está falando de um processo decisório onde é importante, onde ninguém é super-homem e, portanto, foram criados dentro da governança da Petrobras, por exemplo, os comitês técnicos estatutários. Por quê? Porque para cada tipo de decisão que você estiver tomando dentro do negócio da Petrobras, você precisa, de fato, de juntar meia dúzia, oito pessoas que entendem daquele assunto, caso contrário, o diretor não vai ter a menor condição de ter ideia se aquele projeto faz sentido ou não faz sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista de risco, do ponto de vista... Outra coisa que foi incorporada nesses últimos anos pela Petrobras foi que todas as grandes decisões são feitas com base numa profunda análise de risco. A área de gestão de risco entra para fazer... Bom, qual que é o risco se essa nossa decisão for para a esquerda, for para a esquerda, se sair para o outro lado, se não sair como planejado, qual que é o 60%, qual que é o 40%, analisar numa negociação, analisar o BATNA com muito cuidado para falar, escuta, acordo ou vamos para a briga? Quanto que é o custo de uma coisa? Qual que é o custo da outra? Qual que é a chance de acontecer, etc.? De uma forma muito mais disciplinada, procurando até mesmo evitar que a gente faça negócios que a gente viu em outros tempos, onde saiu absolutamente pela culata, um negócio que parecia uma boa ideia no primeiro momento. Então, de acordo com o seu negócio, de acordo com a velocidade, com os riscos envolvidos, você precisa, talvez sim, lembrar da propaganda de uma determinada marca de pneu que potência não é nada sem controle. Acho que a gente tinha uma pergunta. Aqui. Fabrício, bom, Barcos T.M. da Bung, Açúcar e Energia. Fabrício, obrigado pela tua história, foi muito legal conhecer, vem alguém de fora que não está na empresa listada. Acho que se você tivesse feito um sorteio há umas três semanas atrás, a gente não ia querer receber nenhum iFood, nenhum exame da Fiori, mas gasolina de graça, porque foi bem complicada a nossa situação. Então, a minha pergunta vai ser para o Rafael. Não vai ter gasolina de graça. Mas a gente precisava, porque ninguém conseguia se locomover. Mas, bom, você falou um pouco sobre história, contar a história do RI, e aí, trazendo um pouco para a tua realidade, Rafael, você chegou, na Petrobras, depois de muita estabilidade, um período muito bom, com um período parente, trouxe de novo confiança para o mercado, e, há um mês atrás, a gente viu de novo uma situação meio caótica, trazendo desconfiança dos investidores, com relação à governança corporativa. Não vou te colocar numa serra justa aqui, mas eu queria só saber como foi a tua interação com o RI para poder reafirmar a questão da governança corporativa da Petrobras e a questão de geração de valor para o acionista diante de tudo aquilo que nós vimos acontecer nessas últimas três semanas aqui no Brasil. Primeiro, uma interação absolutamente de muita proximidade, muita parceria, muito intensa da área de RI com a diretoria executiva. as decisões que foram tomadas durante todo esse período, todas elas, além de terem sido decisões colegiadas e, de novo, instruídas pelos mesmos processos decisórios que foi o que foi a construção do processo decisório, transparente, informado, rastreável, com a participação de todos, não havendo decisões mais, não há mais decisões monocráticas na Petrobras, então todas as decisões têm uma muito claramente definidas as alçadas, os limites de aprovação de quem pode tomar qual tipo de decisão. Nós não podemos controlar, de novo, dentro do VUCA, que é a volatilidade, a imprevisibilidade, etc. Nós não podemos tomar uma decisão e ter certeza de qual vai ser a resposta do mercado. O que nós acreditamos é que, nesse período, a governança da Petrobras foi, inclusive, colocada de certo ponto à prova e nós passamos por um processo em que havia uma percepção que não é compartilhada por nós de que as decisões estivessem sendo influenciadas por fatores externos, principalmente, do controlador e você vê que houve uma mudança na administração e a mudança foi dentro da equipe de liderança que já estava lá e não necessariamente o que as pessoas poderiam achar que, bom, se o governo quiser mudar o preso, coloca alguém lá dentro para fazer o que está mandando e não existe essa história, simplesmente não aconteceu. Agora, nós não podemos controlar como o mercado reage, o mercado nós procuramos, fizemos dois ou três webcasts no intervalo ali de dois, três dias com o CEO explicando quais eram os motivos, explicando a decisão que foi tomada, explicando por que a decisão parecia ser a mais acertada naquele momento e que nós acreditamos que foi. e agora nós temos todo um processo que está colocando a prova, que a gente colocou no estatuto, a questão do interesse público. Hoje, o que está se tratando é de um programa que está sendo oferecido para o governo como um programa de subvenção e não que vai determinar o preço da gasolina da Petrobras. Eu acho que foi até uma prova de que a governança de tudo o que foi feito durante estes últimos anos foi um trabalho de muito sucesso de proteger todos os interesses de todas as partes interessadas que têm um interesse nas decisões e na direção dos negócios da Petrobras. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, é o Thiago da Tegma. Fabrício, desculpe, você ainda é o estranho no ninho para mim, eu vou direcionar a pergunta para você. Eu sei que você já falou até bastante sobre isso nas últimas perguntas, mas, não só nós, profissionais de RI, mas a gente é catequizado que governança corporativa e sustentabilidade empresarial são aspectos que geram muito valor para a companhia. Dentro de tudo isso que você falou, não sei, você enxerga isso como obstáculo para a criação de valor dentro da móvel ou você acha que talvez isso seja um segundo step para a empresa? Sustentabilidade. O que você está se referindo especificamente? não essa sustentabilidade de abraçar a árvore, mas no aspecto de você pensar no futuro e da continuidade da empresa, eu sei que você falou sobre isso, mas também nos outros pilares que existem de transparência e etc., que são coisas que, de certa forma, você mitiga o risco. deixa eu dar uma resposta. Primeiro, todo o respeito pelo Rafael e até as histórias que a gente conversou hoje sobre inovação na Petrobras foram superlegais, e não discordo nada do que você falou, mas como que... Eu vou responder ele e você de uma vez só. Ele fez um comentário assim, segurança é fundamental e alguém pode afundar um navio ou morrer um monte de gente e a gente não pode sacrificar isso. Toda razão. Óbvio. Mas quando uma empresa muito grande às vezes faz processos de segurança para evitar que o navio afunde, é super comum, muito comum, virar segurança tão importante que a gente, antes de entrar, a gente põe um capacete e faz isso e se veste e passa meia hora pensando se fazer isso é bom ou ruim. Meia hora, não. Um mês, como você falou. E isso para ver se o navio atraca ou não ou bate em uma rocha ou não é fundamental. O problema de não ser ambidestro é que, muitas vezes, esses processos permeiam a organização inteira e aí, na área de compras, tem alguém que vai comprar um notebook e fala não pode, segurança, atenção, põe um capacete, faz uma licitação e o problema, o risco que eu acho que todos nós temos que evitar é quando a gente coloca processos que são necessários que eles permeem por outras áreas onde eles não são necessários e eles criam um custo de carregar processos que são a burocracia burra. Segurança para navegar o navio, não é burocracia, é necessidade para ser um bom operador. Aí, quando você joga esse processo para comprar um notebook, sei lá, não sei por que inventei comprar um notebook, você fica lento porque você está seguindo processos que as pessoas não sabem por que estão fazendo aquilo e mais do que isso, é o que tem que fazer. Então, você vai lá e se comporta daquele jeito burro e lento. Esse, para mim, é o risco do sustentabilidade e de governança corporativa. Para mim, sustentabilidade, você falou, foi, governança corporativa é superimportante porque aumenta a nossa segurança, porque evita fraude, que é um desastre, porque troca o CEO quando ele está fazendo bobagem, porque garante uma cultura, porque melhora a comunicação e alinha quem está investindo lá e porque, ótimo. Aí, você começa a criar manuais de duas mil páginas, como ele falou, que todo mundo tem que ler para executar em áreas que aquilo não traz benefício. Então, esse é o medo. Por exemplo, a Móveli, que não é pública, até teríamos tamanho para ser, mas não estamos hoje pelo que a gente está executando, faz sentido não ser, tem qualidade de finanças altíssima, auditorias altíssimas, um monte de grupo de trabalho que vem de fora auditar o que a gente está fazendo para dar notas e listar. Mesmo a gente não sendo público, a gente segue boa parte do guideline para ter um nível de governança muito boa e muito alto. Conselhos, vários sócios participando. A gente é bastante formal e como a gente administra o negócio. Mas, quando a gente faz alguma coisa porque é burocracia burra, rapidamente, eu sou o primeiro a dizer, pelo amor de Deus, para com isso. Estamos fazendo aqui agora, vamos ser uma empresa verde, legal, e agora vamos atrasar a nossa velocidade por algum motivo porque a gente quer economizar alguma coisa que não tem impacto nenhum para a empresa. Não. Cada um que está fazendo tem que entender por que está fazendo. Isso, para mim, é empower a pessoa. Por que um diretor, um CEO, tem que entender por que aprovar e ter limite com o conselho, explicar apenas para onde a gente está indo e ter um nível de transparência alta é bom? Eu espero que ele entenda e ele faça porque ele entende. e se aquele gerente no projeto de inovação acha que vamos colocar isso no ar em uma semana para testar rápido, aprender, e vamos errar 20 vezes e não vamos seguir nenhum desses processos. Ótimo. Bem-vindo. Porque esse processo é excelente para o CEO seguir e péssimo para o gerente que está fazendo um produto novo. Portanto, tudo que você citou, se eu acho que ajuda, ajuda muito e eu sigo um monte de regras. Por que a sustentabilidade, política de sucessão, a gente tem um monte. O que é ótimo porque me cria e valoriza gente boa para poder ser promovida depois, sei lá, eu saindo ou não, eu tenho que ter gente boa para me substituir o tempo inteiro. Transparência é um monte. Eu sou transparente até demais. Tudo da móvel, todo mundo sabe porque o cara é em power desde o estagiário até o vice-presidente. E quando a burocracia fica, deixa a empresa lenta e eu estou fazendo porque está em um manual e eu não sei por quê. Aí eu questiono o cara. Você não sabe por quê e está fazendo? Não deveria. Faça o que tem que ser feito para andar rápido ou eu explico para ele porque aquilo é importante. Mas faça porque está escrito e eu não sei por quê. Não é bem-vindo. Eu preciso de gente que entenda o que está fazendo e entenda o benefício. Então, eu não estou advogando contra criar políticas de proteção ou segurança ou seguir processos. Gente, processos são importantíssimos para atracar navios e eu também faço milhões de reais em pagamentos por minuto. Se o sistema de pagamentos cair, não vai ter Fabrício falando criatividade, trocaram o sistema de pagamentos. Você está maluco? Perdemos milhões de reais. Nisso, eu tenho que ser processos muito bem definidos. E no produto novo que eu vou testar, de terça artificial, para entender imagens, para o Fleury, para o ano que vem, na primeira fase disso, que é teste. Não que eu vou entregar isso para um paciente, mas para testar. As pessoas têm que fazer rápido, todos os dias, e errar todos os dias até que isso amadureça e precise de algo que precise de um processo mais maduro. Só para pegar a carona aqui. a pergunta do colega da Tegma e o teu comentário, Fabrício. Eu tenho certeza que todo o crescimento que as suas empresas têm sido capazes de entregar, ele não veio sem governança, ele não veio sem sustentabilidade, ele não veio sem acionistas de longo prazo. E eu acho que esse processo de gestão da inovação, um desafio gigantesco que tem a área de RI, e que cada um de vocês, mais intensamente ou não, vai precisar gerir. Em particular, lá na companhia, eu dou um depoimento de 30 segundos, a gente tem dois grandes mundos, o mundo dos planos corporativos, em que a gente atende a quase 5 milhões de brasileiros, e um outro mundo, um mundo muito mais recente, que está até vinculado à internet, que é o mundo da inovação, dos planos para pequenas e médias empresas e planos individuais. Quando os investidores me perguntam o que vai acontecer daqui a um, dois ou três anos, eu digo que, olha, eu não sei, na verdade, a gente fez um crescimento, exponencial nos últimos anos, justamente trabalhando em inovação entre os graus de liberdade, para que você chegue em resultados, precisam ser diferentes do business tradicional. Isso não tem certo ou errado, você tem aspectos diferentes, de negócios diferentes. Mas eu estou me estendendo aqui num comentário que o Rafael quer fazer, por favor. Não, não são duas, meu, na verdade, o que eu acho que é importante é o fato que os controles não são criados pelo controle, não é pelo amor ao estabelecimento de políticas e procedimentos, mas é, todos aqueles processos que você acredita que precisa haver uma uniformização numa empresa que tem 68 mil ou mais empregados em atividades de extremo risco e extrema especialização, sim, existem padrões e procedimentos escritos que vão ser necessários. e nem todo mundo. Eu, por exemplo, não preciso conhecer aqueles relacionados à perfuração, navegação e refino, etc., não são aqueles que vão ser mais afetos à minha. Eu preciso entender como é que eu contrato um prestador de serviço, eu preciso entender como é que eu garanto que eu levo ao CA uma proposta de uma mudança no estatuto, seja lá o que for, eu preciso conhecer aqueles que são afetos à minha atividade, por óbvio. E é outro ponto da ambidestreza que eu acho que é interessante apontar, é que muito também se fala da ambidestreza como você ser muito bom naquilo que você faz, mas você se preparar para outras frentes caso a maré vire em outra direção, porque você não sabe em que direção ela pode virar. Então, você precisa estar preparado para que o core do seu negócio perca valor tragicamente do jeito que a velocidade das mudanças acontecem hoje, mas que você já esteja preparado com a outra mão a assumir e a tocar outro negócio de outra maneira sem que simplesmente sua empresa deixe de existir aí dentro de um dos aspectos de sustentabilidade. Acho que a gente está com o tempo esgotado. Em nome do Hibri, eu queria agradecer aos três panelistas, aos três debatedores, agradecer a participação de cada um de vocês nesse que é o nosso 20º encontro anual. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado.